E agora com vocês, Fernando César, nesse domingo, com muita música, muita MPB, muita coisa gostosa aí pra gente ouvir, curtir um som maneiro nessa tarde. Valeu, gente. Bom show pra vocês. E agora com vocês. As borboletas estão voando. A dança louca das borboletas. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar a boa. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar a boa. E as borboletas estão girando. Estão girando a sua cabeça. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. Quem vai girar não quer cair, só quer girar. Quem vai girar não quer cair, só quer girar. E as borboletas estão limpadindo. Os apagamentos, cinemas e bares. Esgotos e rios e lacos e mares. Quem vai girar não quer cair, só quer girar. Quem vai girar não quer cair. Você sabe o que é? Cê sabe o que é Cê sabe o que é Cê sabe o que é E as borboletas estão invadindo Os apartamentos, cinemas e bares Esgotos e rios e lagos e mares Em um acopio de arrepiar Derrubam chanelas e portas de vidro Escadas rolantes e na chaminés Se sentam e pousam em meio a fumaça De um acuílio e cê sabe o que é 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 Fazer imenso aqui essa tarde maravilhosa Muito obrigado